Somos de volta com o Vale Urgente e hoje no Minuto da Saúde Rodonto Brasil, nós vamos ouvir as dicas do doutor Sérgio Taqueu. E o depoimento também dos clientes aí, né? As pessoas que foram lá, colocaram uma dentadura, colocaram uma prótese, fizeram, tem um sorriso bonito pro Natal, pro Ano Novo. Conta pra gente, doutor Sérgio Taqueu, boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde pra você que tá acompanhando mais um Minuto da Saúde Rodonto Brasil. Hoje a gente vai falar de algo muito especial, o final de semana tá chegando, as pessoas já tão pensando naquele churrasco gostoso, mas você que usa prótese móvel e que tem a falta dos dentes, enfrenta uma tremenda dificuldade ao mastigar. E se não sofre dificuldade ao mastigar, acaba não mastigando bem, porque uma prótese que não é fixa, não garante a você segurança. E a Rodonto Brasil é especialista em implantes dentários, que nada mais é do que a terceira dentição. Faça como o Sr. José Carlos, acompanha aí. O implante foi uma grande melhoria na minha qualidade de vida e eu fiquei muito feliz com o trabalho feito pela clínica. A minha autoestima nunca esteve tão boa. Hoje eu posso comer tudo aquilo que eu tenho vontade, eu posso comer torresmo, posso comer minhas pernas de carangueja, tudo que eu tenho vontade, como se fossem meus dentes naturais. Ano novo, sorriso novo da Rodonto Brasil, que nada mais é que você começar o seu tratamento imediatamente e vai começar a pagar no final do ano lá com o seu décimo terceiro. 3212-0202. Rede Rodonto Brasil, nós cuidamos do seu sorriso. 3212-0202 é o telefone da Rodonto Brasil. Liga lá, fala que você acompanhou aqui no nosso programa. Um abraço aqui para o mineiro da padaria da Cabelinha, acompanhando o nosso programa. Um grande abraço. E mandar um abraço também aqui para a japonesa Ami e a Me. É o nome japonês, né? E o... como é que é o nome lá do cara? Kunil. Olha o nome japonês. Kunil. Aí do mercado municipal, aí do restaurante. Obrigado aí pela audiência. A galera acompanhando o nosso programa. Falar aqui do Calmon. Calmon Modas é o Calmon que veste a gente. Vem aí a coleção 2014, que em breve você vai acompanhar aqui no programa. E em breve o Calmon vai estar aqui no programa também, já para falar para vocês aí como é que você faz para andar elegante como a gente, viu? Calmon Modas fica ao lado do Center Valley Shopping, na Rua Jordânia. Passa lá, fala que você acompanhou aqui no meu programa, tá certo? Vem para dois. Lorena Pari de Zanini, o que aconteceu aí? Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Tony. A força tática da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro de Santo Antônio em Lorena deparou com um homem de 27 anos, já conhecido no meio de policiais. Ele foi abordado e com ele foi encontrado 600 gramas de maconha, 105 gramas de crack, 100 gramas de pasta de cocaína, conduzido para a delegacia, autuado em fragante por tráfico de droga recolhido à cabia de Guaratinguetá, Tony. Guará, o que houve, Paredes? A Polícia Militar em patrulhamento pelo Jardim Primavera, em Guaratinguetá, deparou com um adolescente de 15 anos. A atitude suspeita foi abordada, com ele foi encontrado 19 trouxinhas de maconha e dois celulares. O adolescente foi conduzido para a Disney, onde foi elaborado um BO de ato inflacional de tráfico de droga, após o adolescente foi liberado para os seus pais, Tony. Obrigado. A concorrência vai falar mal de você. Obrigado, Paredes Anini. Vem aqui. Uma hora a gente vai, rapidez. Faça uma criança feliz. Essa é a nossa campanha. A gente faz isso todos os anos. E eu conto com a colaboração de vocês. Muita gente me liga, muita gente fala, Tony, eu já estou arrecadando aqui os brinquedos. Brinquedo de 1,99. Fala 1,99, é de 2, 3 reais, mas são brinquedos novos. Não leve brinquedo à pilha ou não tragam brinquedos à pilha. Aqui na Mário Galvão 463, em São José dos Campos, ou na sede da TV Bandivale, lá em Taubaté. Ajude. Compre 3, 4, 5, 8 brinquedos, quantos brinquedos você puder. Você que trabalha na Embraer, na GM, me ajude a ajudar essas crianças. Pode ter certeza que você vai estar colocando uma pedrinha na sua coroa quando você estiver lá em cima, viu? Vamos ajudar a fazer essas crianças felizes nesse Natal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem agora com Blá, Estância Nativa. E se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um grande abraço. E se você não quer virar notícia, não cometa crime.